Descobri o segredo do INSS para acabar com a pobreza. Me acompanha nesse vídeo aqui até o final e não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, compartilha lá no seu Facebook, compartilha lá na sua rede social, compartilha na sua lista de amigos do WhatsApp para que todos possam receber essa informação que é muito importante. Informação aqui, qual que é a fonte da informação? É o domtotal.com.br, vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo para quem quiser fazer aquela leitura bacana para quem tiver aquele tempo. Se você não tem esse tempo, me acompanha aqui nesse vídeo que eu vou compartilhar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Drone Diário. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Eu espero de coração estar ajudando, trazendo sempre informações para deixar vocês por dentro do que está acontecendo. E vou fazer um convite especial. Primeiro eu quero agradecer aqueles que já são inscritos. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, aproveita essa oportunidade de receber informações todos os dias, é de graça. Eu não pago nada por esse trabalho que eu faço. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber os vídeos aqui do canal. E é claro, um forte abraço. Eu quero deixar agora de agradecimento ao incentivo que eu tenho recebido ao carinho das pessoas nos comentários. Canal feito para vocês e eu continuo aqui trazendo a verdade todos os dias. Muito obrigado pela participação. Participe você também deixando aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão para eu voltar para os próximos vídeos. Já deixa aquele like da confiança. Olha, deputados estão apresentando aí projetos que eu vou trazer para vocês aqui nas próximas edições, mas a questão que eu quero falar é que desde o início desse ano de 2022, as decisões do INSS nos processos de aposentadoria estão sendo fundamentadas, feitas com um novo formato. Isso porque foi implementada uma rotina de automação de requerimentos e serviços prestados aos cidadãos brasileiros, ao qual dispensa a atuação de funcionários do INSS, ao menos em alguma das etapas dessa análise. O que me leva a interpretar que o INSS realmente tem o interesse de acabar com a pobreza. Como? Matando os pobres desse país, os necessitados, de raiva. Nem de fome não é, nem de necessidade, de raiva mesmo. É quase imperceptível para você, cidadão comum, você quase não percebe. No entanto, quem analisa com o maior cuidado o perfil das recentes decisões do INSS, não apenas aposentadorias por tempo de contribuição e idade, mas também salário maternidade urbano, auxílio e inclusão, benefícios assistenciais, constata que os serviços prestados pelo INSS estão ocorrendo de acordo com regras automatizadas. Foi criada, inclusive, uma norma infralegal, ou seja, de dentro do INSS, uma agência para desenvolver a automação, a Agência da Previdência Social Unidade Processamento Automático, A-P-S-U-A-T, A-P-S-A-U-T. O que o sistema faz é praticamente aplicar regras de identificação caracterizadas próprias de cada requerimento, integrando-as com bases governamentais para que as informações essenciais sejam juntadas, vinculadas, habilitadas e reconhecidas de forma automática. Estou falando do KINIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o Sistema Nacional de Informações do Registro Civil, o Sistema Único de Benefícios, o SUB, que são sistemas consultados nesse momento. A análise automática trouxe incumbências importantes para quem pertence ao sistema do INSS se pretende conseguir a sua aposentadoria. Uma delas é a necessidade de uma análise prévia dos dados junto ao INSS para verificar possíveis divergências, algo que esteja diferente daquilo que é a realidade. Todos os ajustes deverão ser previamente informados no requerimento. Então, na hora de fazer o pedido, você tem que fazer todos os ajustes antes, assim como devem ser apresentados documentos que tratam das pendências. Agora eu digo, você que sai de casa cedo para trabalhar, teve que às vezes parar o seu estudo para garantir o sustento da sua família, não tem tempo nem para acompanhar o seu filho na reunião escolar, a sua filha, nem cuida da sua saúde. Por que não tem tempo para isso? Você acha que você tem tempo de acompanhar as mudanças do INSS para poder fazer o pedido da sua aposentadoria? Olha, a tela de vínculos de pedidos trabalhados e contribuídos, que é uma função também de um simulador, uma espécie de calculadora do INSS, passa a integrar o requerimento por meio dela, ou seja, quando você vai pedir a sua aposentadoria, eles acreditam que você é o bambambam da tecnologia, você sabe tudo de tecnologia, de aplicativo de celular. Então, o interessado deverá inserir vínculos e recolhimentos que não constam nessa planilha. Então, vamos imaginar que você entende tudo aí de internet, de sistemas e vai pedir a sua aposentadoria. Na hora de pedir lá, você tem que conferir a sua documentação e se estiver faltando alguma coisa, você tem que colocar as informações. Você tem essa capacidade? Eu sei que a grande maioria é que tem, mas não estou desprezando, não estou menosprezando aqueles que não têm. Como eu disse a vocês, é complicada a nossa vida de trabalho, nós não temos tempo para nada nessa vida, essa que é a realidade. Além disso, todas as perguntas, todas as dúvidas, todos os questionamentos feitos pelo INSS em forma de questionário que você tem que responder no ato do seu pedido, do seu requerimento, devem ser respondidos corretamente. Se você responder uma pergunta errada, a sua aposentadoria pode estar comprometida. A exigência automática será emitida para casos em que a informação prestada por você, durante o seu protocolo, o seu pedido de aposentadoria, depender de documentação complementar. Então precisa de mais documentos além do que você apresentou. Ou quando houver um campo incorreto, vai haver uma exigência automática. Exigência é quando o INSS exige que você apresente algum documento que seja faltando. Muita atenção com as decisões automatizadas de negativas, de indeferimentos. Nelas devem constar as relações previdenciárias do cidadão e a simulação do tempo de contribuição e a comunicação da decisão emitida e despacho conclusivo. Ou seja, o INSS quer acabar de vez com todas as necessidades, matando o cara de raiva. Em caso de negativa, é possível, ao invés de recorrer da decisão, realizar novamente o requerimento, mesmo que antes de 30 dias. Essa novidade que veio acontecer agora, muitas vezes o indeferimento, a negativa do INSS, ocorreu em razão de pequenos detalhes, que podem ser corrigidos, sanáveis, com um novo pedido, um novo requerimento, uma vez que é a forma mais rápida do que você fazer um recurso. Então, se você fez essa aventura de pedir a sua aposentadoria pela internet e teve o pedido negado por um robô do INSS, você não precisa esperar 30 dias. Já teve a negativa? Já corre e faz outro pedido. Não faça o pedido de recurso, que pode ser muito demorado. Pedir a aposentadoria no INSS nunca envolveu tanta responsabilidade nos dias atuais e tanta informação. É muita informação. É muito importante planejar todos os passos para não perder tempo e atrasar o seu pagamento das prestações às quais você tem direito à sua tão sonhada hora de descanso, tão sonhada aposentadoria. O que eu aconselho aqui? Para não passar raiva, o que você deve fazer? Separa antes toda a sua documentação e busca a ajuda de um profissional, de um advogado. É claro que ele pode cobrar. Pergunta antes se ele cobra, quanto que ele cobra, para você não ter surpresas. Acontece que essa inteligência artificial criada para analisar os pedidos do INSS de maneira automática começou a funcionar na metade do ano de 2022, mas ela recusou do que aceitou pedidos. Foram 220 mil pedidos negados contra 154 mil aceitos. Os indeferimentos foram 84 mil para BPC de deficiente, mais de 50 mil para aposentadorias por tempo de serviço e também foram negados mais de 30 mil salários maternidades. Se o robô funcionasse melhor, eram esperadas mais pagamentos, mais concessões. É o que afirmam órgãos não governamentais que vêm acompanhando esse processo. Por erros nos cadastros das pessoas, a tecnologia acaba negando pedidos que deveriam, na verdade, ser pagos. Especialistas apontam que o robô funciona para alguns tipos de pedidos, mas para outros ainda é indispensável a necessária atividade de trabalhadores humanos, ou seja, servidores na análise. Olha, para o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o foco do governo federal, o foco do governo Bolsonaro, a partir dessa situação, era não contratar mais gente e economizar recursos. Para o futuro governo, o foco deve ser diferente. O governo federal, a partir de 2023, deveria ser a contratação de servidores e a gestão na estrutura do INSS para melhorar a situação. É preciso uma reestruturação da plataforma online do meu INSS e do atendimento em agências para que milhões de brasileiros que não têm acesso à internet ou que têm internet de baixa qualidade ou ainda o analfabetismo digital para que essas pessoas sejam finalmente ajudadas. Olha, a equipe de transição está buscando alternativas para reduzir a fila e aprimorar esse robô do INSS. Quer dizer que esse robô veio para ficar. Integrantes da equipe de transição da Previdência Social do governo eleito afirmam que uma das principais preocupações do grupo é como conseguir equacionar gradativamente a redução da fila e dos pedidos de análise de benefícios em recursos. Segundo integrantes da equipe, é necessário a realização de concursos públicos para a contratação de mais trabalhadores, mais servidores do governo. O último processo seletivo foi realizado no final de novembro e nós tivemos aí a contratação de mil novos funcionários para o INSS. No caso de Conselho de Recursos da Previdência Social, quando você tem um pedido negado que você faz recurso, o que acontece? As equipes são compostas por servidores do governo e funcionários de empresas. Isso predetermina e permitiria a contratação de temporários como conselheiros para auxiliar na agilidade das análises. Outra sugestão aí do grupo que nós temos agora em questão de transição para o novo governo é aprimorar a programação do robô que faz a análise automática de benefícios para que casos de negativas de indeferimentos, caso seja redirecionado automaticamente para quem ao invés de ser negado seja levado ao funcionário do INSS. Isso causaria um aumento na fila de análise, mas reduziria o número de pedidos negados de maneira indevida e também a fila de recursos. A equipe estima que em 2023 ainda será necessário recuperar essa explosão da fila do INSS gerado nos últimos anos por conta da reforma da Previdência e da pandemia. Os integrantes da equipe de transição para o novo governo dizem que para normalizar a fila do INSS o fluxo não basta uma força-tarefa de 60 dias. Para eles é esperado que haja uma demora até a implementação da normalização do fluxo ainda que está sobrecarregado. Então essa promessinha que era feita de acabar com a fila do INSS não tem promessa para 2023. Tem que haver um ato real. Não prometer que vai acabar com a fila mas sim implementar ações que realmente venham acabar com a fila do INSS. Essa é a realidade. Essa decisão automática do INSS veio para ficar e precisa de que no momento em que você tiver a negativa haja a interação humana. O recurso humano que você seja atendido por um funcionário do INSS para resolver os seus problemas para você também não ficar à mercê da ajuda de terceiros. Exatamente isso. Precisando sempre da ajuda de outras pessoas. Daqui a pouco eu vou voltar com mais informações aqui para você. Espero ter esclarecido essa situação. O robô do INSS veio para ficar. O que nós precisamos é que quando for negado um pedido seja levado a um ser humano a um servidor do INSS para resolver a sua situação. Muito obrigado pela sua presença pela sua participação em mais um vídeo aqui do canal. Espero estar esclarecendo vocês de todas essas situações. e é claro nós vamos cobrar futuras ações de qualquer maneira seja qual seja o governo não importa nós estamos aqui para trazer informação. Espero que em 2023 seja um pouquinho melhor porque nos anos difíceis em que eu vivi aqui durante o governo de Jair Bolsonaro qualquer informação que eu trazia eu era rebatido por pessoas sem o menor fundamento. Hoje eu posso ter a liberdade de trazer informações para vocês. Fiquem com Deus um forte abraço a todos não é inscrito ou não é inscrito aqui no canal já aproveita essa oportunidade inscreva-se e ative o sininho das notificações e eu sigo aqui trabalhando e trazendo notícias e informações para vocês. Até o próximo vídeo se Deus quiser.